Sempre verdadeiro, isso é fato Bem debaixo, tô voando alto Sempre verdadeiro, isso é fato Sempre verdadeiro, isso é fato Bem debaixo, tô voando alto Sempre verdadeiro, isso é fato Sempre verdadeiro, isso é fato Tô dando rolê em LA Mostra as de cem que elas vêm Mano, não confio em ninguém Sempre verdadeiro, isso é fato Eu sou rei, andando de carro importado Essas beat querem tá do lado Bem debaixo, tô voando alto Sempre verdadeiro, isso é fato Sempre verdadeiro, isso é fato Vim debaixo, tô voando alto Sempre verdadeiro, isso é fato Sempre verdadeiro, isso é fato Tô dando rolê em LA Mostra as de cem que elas vêm Mano, não confio em ninguém Sempre sozinho no meu mundo, eu sou rei Andando de carro importado Essas beat querem tá do lado Essas beat querem tá do lado Vim debaixo, tô voando alto Sempre verdadeiro, isso é fato Bem debaixo, tô voando alto Sempre verdadeiro, isso é fato Sempre verdadeiro, isso é fato Vim debaixo, tô voando alto Sempre verdadeiro, isso é fato